Que foi ferida, gente, com golpes de foice pelo companheiro. Esse crime aconteceu na cidade de Queimadas, inclusive, está no Portal T5, é uma das manchetes do Portal T5 de hoje. E é um caso, gente, que chama muita atenção. Não só pela violência extrema da mulher ser ferida com um golpe de foice, mas também por alguns detalhes importantes nessa história. A boa notícia é que ela foi levada para o Hospital de Traumas e passa bem. Ela conseguiu escapar, apesar de ferida. Mas o detalhe grave nessa história é que essa mulher, gente, ela já tinha denunciado esse homem à polícia. Esse homem que fazia ameaças, ela já tinha feito a denúncia. A denúncia que a gente vive pedindo para que as mulheres façam. A delegada que recebeu essa denúncia, a nossa produção conversou com ela pelo telefone. A delegada disse que acompanhava o caso, que solicitou a medida protetiva, como era o papel dela de delegada fazer diante do relato da vítima. Isso foi no início do ano. Mas acontece, gente, que a Justiça negou esse pedido da vítima. A vítima fez o pedido da medida protetiva, mas o juiz, que na época estava atuando lá na cidade de Queimadas, não está mais, porque nós procuramos, nós fomos atrás de respostas. Esse juiz achou que não existiam provas suficientes para que ele concedesse a medida protetiva a essa mulher. E agora, senhor juiz, o senhor tem provas suficientes? Bem, o homem, depois de cometer o crime, fugiu, né? Tomara que ele seja localizado em breve, tomara que agora a Justiça, enfim, dê a medida protetiva a essa mulher. Porque é muito frustrante, até para a delegada, né? Que recebe a vítima, que ouve o relato, que solicita, depois recebeu uma outra notícia como essa. Que a mulher que pediu socorro não foi vista pela Justiça. Nós procuramos a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, inclusive eu continuo aguardando aí uma resposta. Eu sei que o Tribunal de Justiça não responde pelas atitudes, muitas vezes individuais, de cada juiz. Mas é importante a gente receber respostas enquanto sociedade. Porque a gente vive aqui batendo na tecla. Que a mulher deve procurar ajuda, que a mulher deve denunciar. Então tem um crime de um homem, mas nessa hora em que a medida protetiva não é concedida, o que é que acontece, né? É muito importante a gente bater nessa tecla, tá certo? Olha, ontem o...